Como eu não desejo. Nós passaremos primeiro a chamar os formandos do curso de postura industrial. Bernadette Zanoni, fraceto muro. Carlos Silva de Oliveira. Carlos Silva. Cristiane Ferreira Sala Justo. Dagmar Cardoso Pedro. Os formandos podem pintar. Daniela Kaufesbecker. Aplausos Ilse Arlete Pereira Munção. Aplausos 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 Jennifer de Souza Aplausos Juliana Delima Pereira Kelly Cristina Zucrispim Marga da Tereza de Jesus Maria Cristina Velho Maria Veluzes Rabelo José Michelle de Oliveira Marcelo Michelle Vicente de Souza Morgana Tereza de Jesus Jacinto Regina do Prato Dias